Senhoras e senhores, é isso que estamos aqui para se acompanhar mais uma partida diretamente do Raonas Cup 2v2 aí para ajudar o novo paizão do cenário brasileiro de Warcraft 3. Primeira rodadinha e olha o trampo que já é. Quatro raças em uma só partida. Temos o X-Toy juntamente com o Philboys, segundo mapa por aqui, e eles estão com ponto de vantagem. É melhor de três, se eles ganharem, eles passam em ir para as quartas de final. Contra Meraxis jogando de Undead e Poizinho jogando de Orc. As quatro raças em um só lugar. Aliança versus Horda? Não sei, os humanos se uniram aos... Criar essas lores aí na cabeça para justificar a partida de PvP é muito estranho, velho. Porque daí você entra em uma partida de 4v4, aí tem Undead se aliando à Night Elf, se aliando à Orc, se aliando ao humano. Está todo mundo junto, velho. Esse aqui já é o segundo jogo. Está 1x0 para a equipe do Philboys. Os dois estão aí na equipe roxa contra a equipe azul clara. Crypt Lord novamente por aqui. O Raul já perguntou assim, que horas começa? Já estamos começando. Daqui a pouco já explico para ele, velho. Já estamos ao vivaço fazendo a Raul no escape, velho. Não consegui trocar ideia muito cedo com ele. E aí ele tomou susto assim, eita, era hoje. Vamos lá, meus amigos. Philboys e X-Toy jogando contra a Poizinha. Emeraxes já começando por aqui, Philboys. Começando com esse campo rar de rar de rar de com duas Wisps ajudando. Daqui esse Demon Hunter sai bombadaço. Ele já está passando as informações aí, beleza, galerinha? André, acho que vai poder ajudar diretamente ele. Philboys. Trocando porrada na suavidade com os ogos por aqui. Já faturando dois itens imensos nesse early game, velho. Olha o Philboys. Isso daqui é coisa old school, velho. Sempre você consegue farmar um campo com a ajuda de Unseed of War. Eu acho que só um campo vermelho, que é extremamente hard de você conseguir. Mas ele já conseguiu sair level 2 com dois itens imensos. Enquanto lá do outro lado, o Meraxes fazendo esse campinho. Já sai com um tomo de força, boa. Do outro lado, o X-Toy também usou milixia para fazer o campo por aqui. Já sai com um ótimo item também. Aulas normalmente são as melhores para 2v2. Porque você pega muita gente. Olha o Raonas aí. Já, já eu colo para dar uma narrada junto. Vamos lá, galera. Boa, Raonas. A gente só está na primeira rodada. Então ainda dá tempo da gente se reunir, velho. Dá tempo da gente se reunir. Está só no comecinho da festa, Raonas. Vamos para cima. Está 1x0 o Philboys, X-Toy contra Meraxes e Poizinho. E aura de Taurin, velho. Taurin e Headhunter por aqui. Vai ser duas auras combadíssimas. Na realidade, só uma. Porque ele só está com a aura de resistência. Aumentando a attack speed, velocidade. O Philboys, eu acho que já deve dar uma conferida por aqui. Já encontrou o Poizinho fazendo aquela movimentação com Orcs, com os peõezinhos. Só que o Philboys pode cobrar os dois. Pode cortar toda a iniciativa de Tower Punch. A gente viu isso no primeiro jogo. Pode sacrificar bastante o jogo por aqui. E agora o alvo está sendo em cima da base do Philboys. A aura... A aura não. As Ritzes podem quebrar um pouco. A base de Night Elf é extremamente vulnerável. Ataque no começo do jogo. Eles já vão conseguir cobrar por aqui. Philboys já conseguiu mandar bala em três peõezinhos já desde esse começo de partida. Enquanto a base do Philboys está sendo o grande alvo. Conseguiram cercar. A Merax está cercada por aqui com o Crypt Lord. Muitos Red Hunters distribuindo dano. Poizinho tenta combar. Tenta utilizar o máximo que ele tem ali a sua disposição. Só que ele não tem acesso a nenhuma spell ainda. É só a aura. É só a aura com muito attack speed. No meio de geral, tem muito sustain. Philboys vai conseguindo segurar. Já pega o level 3. O Devil Hunter já chega bombado nessa briga. E eles estão conseguindo lidar contra essa pressão por aqui. Poizinho e Meraxes não estão conseguindo se manter tão forte neste push. Vão batendo em retirada, pelo menos por enquanto. Poizinho já falou. Puts, not today, my friend. Não conseguimos levar muita coisa. Enquanto olha isso, meu amigo. Philboys manda aquele Surround miraculoso. Você é louco, velho. Philboys não deixa passar nem quanto você está querendo fugir, cara. Manda Surround no besourão. X-Toy sai cobrando aí essa batida em retirada. Poizinho tenta trocar, tenta destruir um pouquinho de dano aí nessa volta. Mas acaba perdendo o Headhunter. X-Toy cobrando bastante. Nessa volta não está sendo muito fácil a vida dos dois. Agora, no meio dessa rotação, Meraxes vai tentar pelo menos cobrar. Está dois contra um. É dois contra um. Poizinho tem que bater em retirada. É dois contra um. Isso aqui é a pior das situações. Isso é fazer em dois X-2. Pelo menos lá do outro lado. Meraxes segue cobrando. Segue cobrando as Wispies. Segue impactando bastante a economia. Consegue usar aquele dispelzão. Bem maroto para cortar todos os... Os bizorinhos que estão aparecendo por aqui. X-Toy seguindo a pressão. Enquanto quem está voltando aqui é o Philboys para massacrar e tentar controlar o ataque à base. O Altar está sendo o grande alvo. Só que o Poizinho segue sendo massacrado por aqui. O segundo herói já está chegando para o Philboys que vai puxando novamente Panda. E o Meraxes não conseguiu fazer muita pressão por aqui. O X-Toy já no level 4. Enquanto o Poizinho no level 1 ainda. Isso aí é a tática contra o Random Team. É, concordo. Normalmente o Random Team é sempre desorganizado. É a maior muvuca você jogar contra dois que estão sendo pareados aleatoriamente. Mas quando é a Ranged, quando você tem o teu duo ali, os dois se comunicam, rodam pelo mapa, defendem juntinhos. Aí fica complicado. Olha essa movimentação. Poizinho com a vida baixa. Com a vida baixa, meu amigo. Sempre na pressão. X-Toy também pressionando. Vai quebrar uma Ark Burrow. Vai dar essa boa neutralizada no jogo. Tá aqui quebrado o jogo dos dois. Tá começando a desabar. O X-Toy ainda tem o teleporte pra vir defender por aqui. Olha, vai fazendo a rodadinha em cima da mina de ouro. Será que vai cobrar? Será que vai cobrar? Consegue mandar aquele Shredder pra longe. E a Gold Mine tá sendo o alvo. Mas a sua base também tá indo aos pedaços. Os dois tão querendo fazer Tower Rush sem dó nesta série. Mais uma vez. Olha as torres tão sendo levantadas. A Gold Mine tá prestes a cair. A X-Toy já bate o teleporte aqui em resposta. Tem todo um exército ali na parte de trás. O boy fica com a vida bem baixa e já utiliza a Steph pra se salvar ali no meio. Todas as ruízes tão curando. O Poizinho tá ali no meio. Mas o Towering pode ser cobrado. Já forçou o teleporte. O teleporte tá totalmente desorganizado desse ataque. E mais uma vez. X-Toy e Feel Boys conseguem fazer a movimentação. Poizinho já manda o GG perceber o cara. Que a defesa desses dois tá sendo muito forte. Os dois são muito organizados. E não é à toa que é o melhor humano do Brasil. E o melhor Night Elf do Brasil na atualidade. E os dois estão se defendendo assincronizados, velho. Sincronizados tá difícil de segurar os dois. De criar qualquer impacto contra esses dois.